Assim de saúde. Que isso? Visional. Tem muito medo de ficar em cima, sabe? Meio tenteada com isso. Agora é uma coisa que eu preciso contar. Eu não sei, porque quando eu conheci pessoas, as pessoas falam, oh meu Deus, eu pensei que você era mais maior. Mô, é muito macarrão. Acima de 12km, a sensação é de que você foi amassada. Mas olha o que aconteceu, gente. Bom dia, com muita saúde. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Thais, eu estava sumida de vlogs, estava sentindo falta, meu amor. Eu não paro em casa. Tô cansada, não consigo gravar na rua. Você vê, estou... Completei ontem, uma semana aqui em Minas. Ainda vou ficar mais 3 dias. 3, 4. E aí ontem eu não tive gravação. Aí eu não consigo usar a câmera pra gravação e pra fazer vlog ao mesmo tempo, entendeu? Mas é isso. Muitas atualizações. Muitas novidades. Estou 100% no projeto Nuiva, focada, treinando. Estou no projeto Meia Maratona de Nova York, que vai ser agora 17 de março. Que eu quero completar abaixo de 2 horas. Estou no projeto Conseguir Fazer 8 Barras. Ainda esse ano. Estou no projeto Organização do Casamento. Por que que não teve mais diário de noiva, Thais? Você faz diário de noiva. Eu não decidi mais nada. Passaram-se 2 meses. Mas, hoje, nós temos degustação de um buffet. E daqui alguns dias eu tenho a prova do vestido. A primeira prova do vestido. Tem noção? Thais, você está ansiosa? Assim, eu não tenho me sentido ansiosa. Ai, vou tentar. Vou adotar só 100ml, sabe? Porque fica bem concentrado o sabor. Esse aqui é o de Vanilla Latte. Eu estou assim... Assim de saúde. Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Assim de saúde. Eu estou lendo um devocional. Para me estimular a ler a Bíblia. Conhecer um pouco mais. Você lê uma página por dia. Tem, inclusive, a data. Então, 1 de Fevereiro, 2 de Fevereiro, 3 de Fevereiro. Você lê um ladinho assim de página. E ele te fala para ler um negócio da Bíblia. Aí, ontem eu li. Na noite. Postei. Acordei agora. Minha amiga. Thais, você está lendo dias aleatórios? Gente, a Aline está doida. Como é que eu posso duvidar da sanidade mental de alguém? Enquanto eu sei que eu não bato bem da cabeça. Aí, eu fui ver. Na minha foto. Estava lá. 2 de Mar. Tipo assim, só vai ser o M. Era para ser 2 de Fevereiro. Está tudo certo. Quando for 2 de Mar. Eu lerei 2 de Fevereiro. Está vendo? Se passaram alguns meses. E eu sigo fazendo as mesmas coisas. Na mesma sequência. E a bateria está acabando. Eu estou lendo um livro. E alguns livros me instigam a anotar. Fazer resumo dele. Porque eu sinto que tem muito aprendizado. E eu não quero perdê-lo. Sabe? Na verdade. Essa é uma estratégia para a gente fixar tudo aquilo que a gente lê. Não estou batendo bem. Não estou oxigenando. Depois de ler um ou alguns capítulos. Eu abro um arquivo no Word. Com o nome do livro. E vou escrevendo. É um pouco copia e cola. Mas eu também vou colocando as minhas observações. Vou trazendo com as minhas palavras. Eu mudo a ordem de muita coisa. Tanto que não é separado por capítulo. Mas por tema. Esse livro aqui por exemplo. Cara. Ele fala um negócio aqui na primeira página. Descreve um tema. Sei lá. Triunfo. Ele fala o que é triunfo. E um monte de coisa relacionada a triunfo aqui no início. Daqui a pouco no final. Ele está falando de novo. Uma coisa que eu complemento aqui. Eu não dou conta de deixar uma coisa num lugar e outro no outro. Eu gosto de ter o conhecimento organizado. E todos juntos sintetizados. Então eu vou organizando. Da forma que eu acho melhor. E qual é o meu objetivo com isso? É não ter apenas lido o livro. É eu no meio de uma conversa. Conseguir resgatar algum ensinamento. Alguma frase. É realmente ter aprendido. E absorvido aquilo. Eu acho que essa é a inteligência mais incrível que tem. Não é sobre você ler um monte de livros. Esse aqui eu estou demorando um tempão nele. Não estou nem na metade. É sobre você aprender aquilo de fato. Lembrar. No meio de uma conversa. Então se eu pudesse dar um conselho. Toda vez que você lê algo muito interessante. Conta para alguém. Explica para alguém. Faz um post sobre. Meu amor. Muda tudo. Por isso que várias vezes eu estou lendo. E eu faço uma sequência de stories. Faço um post. Porque eu achei interessante. Quero compartilhar. Mas isso é uma forma de aprender também. Tchau. 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 Muito corrida a vida. E eu não podia deixar de fazer essa degustação agora. Porque agora a gente tá em fevereiro. Hoje é dia 1º de fevereiro ou 2. E eu só devo voltar aqui em Minas. Branca, né? Prometo que é a luz que tá estourada. Em abril. Porque agora em fevereiro vai ter carnaval. Vou passar em São Paulo fazendo o quê? Nada. Descansando. Graças a Deus. Só que eu vou pra um hotel pra sair do Burburinho. Pra descansar e trabalhar na mentoria que eu vou lançar agora. Já 28 de fevereiro. Primeira vez que eu vou lançar essa mentoria pra Nutris. Então eu preciso ainda finalizar algumas coisas das aulas. Quero deixar tudo bem ajustadinho. Eu vou usar o carnaval pra descansar. Desconectar e finalizar. E aí em março. Dia 3 é a primeira... Não, dia 6 é a primeira aula. Então eu quero estar em São Paulo. E dia 8 eu viajo pros Estados Unidos. Vou indo pra Los Angeles pra uma feira de produtos saudáveis. Que o Gabriel vai todos os anos. Pra ver as novidades, ver o mercado. E eu vou pra comer. E depois a gente vai pra Nova York. Aproveitar lá e correr a meia maratona. Então a meia maratona que eu vou fazer é de Nova York, gente. Meu objetivo é fazer abaixo de 2 horas. Ai, tô treinando. Me acompanha no Insta pra vocês verem essa evolução. Arroba Leal Thaísa. Tô postando todo domingo um vídeo da minha evolução. Aí, quando eu chegar lá pro dia... Outra coisa, um blush, hein? Pô, quando eu chegar dos Estados Unidos lá pro dia 22, 20, sei lá. Eu vou ficar em São Paulo porque eu vou no Lollapalooza. A Bold vai ter um stand lá. Gente, você tem noção que sonho? Um stand, sei lá, acho que é entre a Coca-Cola e o McDonald's. É o sonho do Gabriel estar aqui, ó. Entre duas marcas grandes. Muito bacana. Vai ser muito legal. E é aniversário do meu sogro. A gente vai passar o aniversário no Lollapalooza. Então, só lá pra abril que eu volto em Minas. E a gente tem que fazer essa degustação agora. E aí, o que que aconteceu? Gabriel quer ver um monte de coisa. Só que ele não tem tempo pra ver um monte de coisa. Ele não tem tempo de fazer 50 degustações de buffet. Ele não tem tempo de fazer uma. Que dirá fazer duas. Aí ele se esmou que queria fazer uma de BH. E eu, contra a minha vontade, falei. Ok, vamos marcar. Ia ser hoje. Ontem, sei lá. Aí chegou perto e falei. Ah, esqueci que eu tinha uma reunião importante. Ah, esqueci que eu tô agora num momento, sei lá, o quê. Aí eu falei. Eu avisei que eu queria fechar com o de Divinópolis. Sem a gente ver outro. Porque eu também não tenho tempo para ficar vendo um monte de opção. Aí ele falou. Então tá. Então vamos ver a degustação do de Divinópolis. Que a gente não precisa viajar. Porque daqui pra BH dá uma hora e meia, duas horas. Se a gente não gostar por algum motivo. Aí a gente segue com uma próxima opção. Eu falei, então tá bom. Muito obrigada. Aí eu falo. Eu sempre tenho que estar falando. Eu avisei. Eu avisei. Porque eu sei que ele não tá com tempo de ver as coisas. E nem eu tô com tempo, gente. E a gente tem que trabalhar pra pagar esse casamento que não tá barato. Aí vai ficar vendo um monte de opção. A daqui a gente já conhece. Ele fez aniversário com esse buffet. Entendeu? Ele fez aniversário com esse buffet. E quando ele fez, eu amei. E eu falei. E eu não tinha pedido em casamento, tá? E eu falei pra ele. Nossa, muito bom. E o nível, assim, ou melhor de vários casamentos que a gente foi. Quando ele me pediu em casamento, eu falei. Eu quero o buffet. Quero ir lá. Não vou falar o nome ainda, porque eu não sei. Depois eu indico pra vocês. Eu amei. E detalhe. Quando a gente recebeu a proposta desse. Que é aqui de DIV. O melhor, assim, daqui. E a gente recebeu um que é o melhor de Minas, assim. E é o mais chiquérrimo. Só de você ler o cardápio, o que é chiquérrimo, não parece uma comida gostosa com sustância. Agora, quando daqui você ia lendo o cardápio, eu falei assim. Eu vou ter que escolher entre esses salgados. Ou dá pra ter todos. Assim, que nossa, que sustância. Coisa gostosa. Agora, eu vou levar a câmera pra gravar. Mas eu tenho muita vergonha de ficar gravando na rua. Batom da Nars. Nome, Toilet. Esse aqui não é o que eu gosto. Mas o que eu gosto, quando eu fui comprar, não tinha. Eu comprei o que era parecido. Tô pronta, cara. Tô pronta. O que você tá achando? Não aguento nem mais. Dez minutos que eu tô aqui. Tô parecendo uma galinhazinha. Tô parecendo. Tô parecendo. Tô parecendo. Tô parecendo. Tô parecendo. Tô parecendo. Tá comilão, hein? Você comeu Cheguei, tomei um banho Que tava com um pouco de cheiro de fritura Eu gostei do buffet, achei que foi uma comida Simples, não vai sair ninguém reclamando Da comida, não sei se teve Alguma coisa super diferente Talvez eu tenha sentido um pouco de falta disso Mas eu prefiro aquele básico Que não é Apesar de que tinha algumas coisas mais requintadas Tipo ceviche de polvo Tinha um bacon que dentro tinha um creme de tâmara Com gorgonzola Mas tinha mais comida E salgadinhos simples E, bom, acho que é isso que não erra, né? Mas acho que a gente ainda vai experimentar Uma segunda opção de buffet Quando? Só Deus sabe Eu só vou conseguir vir pra Minas em abril Tenho muito medo de ficar em cima, sabe? Tô meio chateada com isso Mas a base do buffet vai ser a seguinte O casamento é 11 da manhã Na igreja Já expliquei porquê num outro vídeo E acaba meio dia As pessoas já vão chegar na festa Que é muito perto Dá pra ir andando E vai ter uma mesa de antepastos Eu não experimentei nada disso hoje Porque não tem degustação da mesa de antepastos E essa mesa de antepastos vai ficar a festa inteira Então tem queijos diversos Salada Tem até, assim, rosbife Carnes Diferentes frios, assim Tem muita proteína ali também Será que tem pão de queijo? Acho que tem Torradinhas, pastinhas, etc Aí vai ter Rodando, né? Na bandeja Salgados Frios Quentes Que pode ser folhado Ou frito Além dos salgados Vai ter também Finger food Que é mais, assim, uma coisa Que não é salgada Cara de comida Numa panelinha Pequenininha, sabe? Então, por exemplo, esse polvo É considerado um finger food Esse ceviche de polvo Se tivesse um risotinho Escondidinho De carne seca Tudo isso é mais considerado finger food E vai rodar também Aí vai dar, sei lá Mais duas horas ali de festa E as pessoas já vão ter comido bem isso Vai ter tido tempo De eu e Gabriel a gente entrar Porque o noivo sempre some, né? Vai tirar foto E depois aparece Aí vai servir o almoço Só que a gente vai querer o almoço Numa mesa mesmo Pra as pessoas se servirem Por quê? A gente até já foi em casamento Onde era servido empratado já Vendo a cozinha o prato Só que assim Às vezes a pessoa vai querer Combinar uma coisa com a outra Vai querer menos Vai querer mais E a comida às vezes pode ficar rodando muito E ficar fria Então cada um consegue ter mais liberdade Quando quer comer Quanto E a comida fica mais fresquinha Então vai ter ali uma opção de carne Uma opção de peixe Eu não sei se eu gostei daquele salmão Que eu experimentei hoje A gente ainda vai experimentar outro Vai ver outra opção Vai ter arroz Vai ter salada E uma massa também Vai ter recheada de queijo E os docinhos Bem casado Não vai ficar sendo comida fit no casamento Gente, já falei isso Vocês esperavam isso de mim Mas sinto decepcionar Agora uma coisa eu preciso contar Vai ter um sabor novo de bold E que vai ser lançado exclusivamente no casamento É O Gabriel falou que tava pensando em fazer esse sabor aí E aí deve ser uma barrinha que a gente vai ter de brinde Alguma coisa assim no final do casamento E que o rótulo Vai ser um rótulo personalizado do casamento Não pra vender O rótulo personalizado vai ser só pro casamento Imagina, Gabriel Não, isso que é prova de amor Ele lançar uma barrinha pra vender nos supermercados No site do nosso casamento Olha, imagina Não, mas a embalagem especial vai ser do casamento Eu quero botar alguma coisa assim de bold cupido Porque a gente, né Tá aqui casando por causa da bold Quem diria Gente, essa história é bonita, né Eu sempre fiquei pensando assim Eu tenho que casar com alguém Que a história é bacana de você contar Pros netos, pras pessoas Pra um vídeo no YouTube Por quê? Tem uma emoção Tem uma coisa diferente, né Consegui essa história Mas é isso Aí acham que a gente ainda vai experimentar um outro buffet Mas eu adorei esse Por mim a gente já fechava Vamos ver Tá difícil, gente Tá difícil Conciliar tudo Você vê, eu passei a semana inteira aqui Eu ia ver os convites Não consegui ir Tô trabalhando demais Minha sogra até foi lá pra mim Mas me mandou um monte de vídeo Mas aí agora eu tenho que ir pra finalizar Vai dar certo, né Vai dar certo É que eu tenho É que eu assim Eu vou casar Trabalho já que nem uma doida Vou lançar uma mentoria nova Aí tem toda hora Desafio novo na plataforma Quero correr uma meia maratona em Nova York Quero fazer oito barras Aí realmente não tem condição, Martaísa Não tem terapia que aguente É verdade Quer dizer, às vezes não Todo mundo acha que eu sou mais grande do que eu sou Mas na verdade Na internet eu sempre digo Oh meu Deus Eu sou 160 1.6 metros Então não espere 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 Mais Porque quando eu encontro pessoas Muitas falam Oh meu Deus Eu achei que você era mais grande Sim E eles dizem isso Na primeira frase Com mim Você pode... Você gosta de vestir 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 Ah, vestir Ok Eu uso Mas não sempre Às vezes Mas eu não Não, especialmente Você está caminhando E você está em vestir Fazendo seu vídeo Não Eu não uso Talvez você encontre Em sua casa Ou algo Não E eu não tenho Fotos Como Como eu posso dizer Isso Aparentemente Eu sou mais Não Não Eu não Eu não Muitas fotos São Não Com meu corpo Você sabe Eu não tenho Todo meu corpo Eu estou Só Falando Algumas Então Eu não sei Por que as pessoas Pensam que eu sou mais grande E eu sempre digo No meu Instagram Eu não sou mais grande Eu tenho 1.6 Então não Deixe 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 Desapointe Por que eles Seriam? Por que isso não importa? Eu não sei Porque quando eu Just meti as pessoas As pessoas falaram Oh meu Deus Eu pensei que você era mais E eu não sei Por que esse é o primeiro Comentário Eu acho que eles Estão muito Estão Estão Porque Eu não sei É estranho Na verdade É muito macarrão Pode tirar um pouquinho A gente tem 30km Para comer É muito macarrão Tem meio quilo de macarrão No mínimo Vai ficar muito macarrão E pouca carne Depois você põe mais Se precisar Acho que esse é um prato Masculino Esse aqui é um prato Masculino Gabriel Pré 15km Precisa de muito Carbo No dia anterior O Gabriel está comendo Pão com bananada Com bananinha O que você tem a dizer Sobre isso Coisa louca Aqui é o jeito certo Biscoito de arroz Com bananinha Gabriel Que loucura Isso aqui Que é falta de organização Quem não sabe Como correr Super coffee E Carbo Eu queria Banana Que é o que eu como sempre Mas a gente não tem capacidade De ter aqui nessa casa Banana E aí eu estou me virando Banana com geleia Eu não tenho Escova Aqui Preciso trazer e deixar Porque esse negócio De ficar levando Trazendo É muito ruim Sempre esquece Aí eu estou Há 8 dias Penteando meu cabelo Com pente fino Eu sei que vocês vão falar Thaís estraga Mas eu estou sendo cuidadosa Não está estragando Espreme multifuncional Da hidratei Que já acabou E eu estou assim Insistindo Para pegar os últimos Resquícios Faço muito na ponta E nessa parte aqui Segundo uma seguidora Minha é a parte crítica Proteia do suor O suor é a pior coisa Para o cabelo Pior Segundo Minha Dermato E uma Tricologista Que eu sigo Inclusive eu tenho O cupom Da hidratei Thaís Aleal Na verdade até Da Caffeine Army Da Super Coffee Da Sublime Da Bold Todos os meus cupons São Thaís Aleal Para facilitar Eu gosto de fazer O rabo E prender Só que também Não tenho chuquinhas aqui Então a minha solução Está sendo Fazer um rabo Com uma chuchinha E depois eu prendo O coque Com uma segunda chuchinha Isso está deixando Super fixo Não cai nada Durante a corrida Fica preso Então agora Protetor solar Minha Dermato Falou que eu tenho Que usar protetor Com cor Que é isso Que vai proteger Do melasma Que está aparecendo Ela me passou Várias amostras Eu estou testando Só que nenhuma Dessas amostras São para esporte Porque elas não São a prova d'água Mas vou usar Oil control Qual será Que vai fixar mais Esse aqui é mate Toxic Vamos testar Odeio protetor Com cor Acho horroroso Porque eu não gosto De maquiagem Então a sensação É que eu estou com base Eu não gosto Eu gosto Tipo assim De aparecer Minha profundidade Do olho É doida Sim Eu gosto de aparecer Minha profundidade Do olho Que eu tenho Olheira Que eu tenho Diferentes tons Na pele Fica tudo igual Você não rompou Agora é engraçado Passar protetor Com cor A gente percebe Que a gente Passava o outro Errado Fica às vezes Umas áreas Sem misturar Ela vai escorrer Tudo correndo Será que eu achei Esse num todo ruim Mas eu não gosto Gente Ai eu não queria Correr 15km Não Muita coisa Acima de 12km A sensação É de que você Foi amassada Orelha Agora Cor Esse aqui eu ganhei Ganhei Roubei Do Gabriel Ele ganhou E eu roubei dele Ah Eu tenho o meu De spray de esporte Eu trouxe Eu trouxe Não esqueci Mas você é de esporte Que nem o meu Não sai amor Não tenho queimado Falou a pessoa Que sem blusa Parece que tá de blusa Só 20 anos Você corre a 20 anos? Você corre a 20 anos? Você corre a 20 anos? 15 anos 15 anos Que você corre? Sim Eu não tava sabendo disso não Você era crossfiteiro Mas eu sempre corri Não Você não corria Com 15 anos Eu fazia corrida de 10km Com 15 anos de idade? Quem é que faz corrida Com 15 anos de idade? Com 15 anos Eu comecei a correr 15 anos Corrida de 5km Não Duvida Não é possível Quem é que com essa idade Tá pensando em correr A mais da nossa época? Olha Quem era curto Obeso E da onde veio a corrida? Como é que você descobriu ela? Gabriel foi obeso Bora Vamos entrar lá atrás Ai eu não queria correr Real Oficial Para de ter medo Só que eu comprei de 15km Você tá sofrendo há 2 dias Sofre ele Corre Treininha à toa É porque você não se sente Como eu me sinto Treininha à toa Sinto muito É que você corre Desde os 15 anos Eu corro há 2 anos Ai palhaçada Eu tô com uma marca Tão ridícula Se arrumou Uma blusa do Gabriel Acho que eu tinha que roubar Uma manhã sua Que essa aqui me machucou Na última corrida Olha Pega lá Tem um esporte Que é verde Bolinha de 30 Não queria correr Com medo Não sei por que eu entrei nessa Não vamos sofrer A gente vai começar a 8 Acabar a 10 Ai Deus A gente tá acabando A gente vai passar lá Para pegar o gel Vai O gel Para tomar no meio da corrida Vou passar para buscar o outro Porque um só Não será suficiente Tem que tomar A cada 30 minutos E eu devo correr E eu devo correr Uma hora e meia Então vou ter que tomar 30 minutos em uma hora Olha A cabeça Ficou tensa Antes de começar Mas depois Quando eu percebi Que eu consegui ficar No pace 5 e 40 Sem estar super cansada Acho que isso Me trouxe confiança E eu fiquei animada Então os 10 primeiros quilômetros Foram tranquilos Passo rápido Não fiquei sofrendo Mas Os 5 quilômetros finais Olha o que aconteceu Gente Olha o que aconteceu Essa bolha Cara Ficou doendo muito E foi O primeiro momento Em que eu me senti De fato Cansada Onde a respiração Ficou mais ofegante E a perna Mais cansada Então eu precisei Reduzir um pouquinho O ritmo Mas no final Eu consegui manter A média de pace 5 e 48 E pra eu conseguir Bater minha meta Da minha maratona Eu vou precisar Ficar em no máximo 5 e 40 Só pra vocês entenderem Pace É uma unidade De velocidade A gente tem o quilômetros Por hora Que é o que a gente Tá mais habituado Mas o pace Por que a gente gosta Disso na corrida Pra esse tema Significa Em quanto tempo Você corre um quilômetro Então se o meu pace Foi 5 e 48 Significa que Cada quilômetro Eu fiz em 5 minutos E 48 segundos E então Quanto menor o pace Então se eu Eu vou reduzir pra 3 Que é muito rápido Significa que Eu completei 1 quilômetro Em 3 minutos E é isso A gente gosta muito De usar a unidade Medida pace E aí Eu tenho que ficar No máximo 5 e 40 Pra conseguir Ficar abaixo De 2 horas Em Nova York Vou ter que ficar Ali em 5 e 30 5 e 40 Sabe? No máximo E tem momentos De subida Então eu tô bem tensa Com isso Mas vambora Que ainda faltam 6 semanas Vai dar certo Vai dar certo Me acompanha no insta Que toda semana Eu tô fazendo Um reel Da minha evolução E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De vlog Se você gosta Comenta muito aqui Pra engajar nele Curte E aí eu vou saber Que vocês gostam E vou fazer mais Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau